E aí, não tá dando pra gente comentar, devido a esse festival de infâmia, que é o bolsonarismo, que são essas pessoas do quartel e esses influenciadores sem escrúpulos, não tá dando pra falar, assim, que o Lula realmente não tá vindo na linha Lulinha Paz e Amor. Que o Alckmin, ele serve pra dar ares de alguma normalidade pra um governo que pretende, não digo radicalizar, pelo menos por enquanto não radicalizar do ponto de vista político e ir pro conflito total. Mas é um governo que está tentando produzir em matéria econômica algo que o mercado não esperava. E aí vem o, ah, e o mercado, que agora, meus amigos, vocês estão aqui no MBL, e no MBL a gente fala o que precisa ser dito, tá? Aqui a gente fala o que precisa ser dito, você não vai ouvir isso em outros lugares. Porque também tem as pessoas que colocam o mercado num pedestal, ah, e esse mercado, o mercado tá bravo. E aí todo mundo usa o mercado bravo como argumento validador pra sua tese. Então na época que o dólar subia, a bolsa caía, os petistas estavam falando. Agora é os bolsonaristas falando, usando o mercado contra o PT. Lembrando que tanto o Lula agora, que xingou o mercado, quanto o Bolsonaro quando falou, ô, esse mercado tem que dar uma acalmada, é, para com isso aí, tá de frescurinha, tá de mimimi. Todos eles atacaram o tal do mercado. Mas a verdade, meus amigos, é uma só, tá? Os mercados com seus players grandes, e falando de forma mais precisa, os grandes tomadores de decisão do mercado, tá? Os bancões, alguns fundos, esses grandes tomadores aí de recursos do governo, gente que influencia a nomeação no Banco Central, que influencia a nomeação no Ministério da Fazenda, gente que faz lobby no Congresso Nacional, esses caras têm nome, CPF, endereço, tá? Esses grandes agentes vão se compor com o Lula em algum momento. O que tá tendo agora, pessoal, é uma guerra. Uma guerra de puxa pra cá, tira dali. E também tem aí, nos players que não têm condição de bancar essa briga, aí tem o medo. Lógico, o Lula tá sinalizando um caminho errado. Mas não imaginem que num determinado momento, essa galera do mercado, que apoiou e doou pro Lula durante as eleições, que essa galera não vai se compor com o Lula, e aí eles vão criar uma narrativa. Ah, e o Lula criou um novo caminho, prosperidade com justiça social. E eles criam, criam esses rótulos, surgem as capas da Economist, surgem as capas de revistas aqui e ali, capas de jornal. E aí, plum! Lembrando, tá? Pedro Abramovay, que foi meu veterano lá no Largo São Francisco, foi presidente do 11 de agosto, acho que em 2001, tá? Do Partido Acadêmico Autônomo. Pedro Abramovay, petista de carteirinha, que já tá nos governos petistas desde o começo. Pedro Abramovay é o representante da Open Society Foundation no Brasil, que é a fundação do George Soros, que é quem banca grande parte desses movimentos identitários no mundo, que tem influência na imprensa, no globo todo. George Soros, que é um homem de mercado, ele já tá no governo Lula. Já foi chamado pra transição agora. Pedro Abramovay, que banca via a fundação do George Soros, o Jean Wyllys e, se eu não me engano, a Marcia Tiburi. O Jean Wyllys, com certeza, o Jean Wyllys, inclusive, declara isso num livro, tá? Isso é dito pelo próprio Jean Wyllys. Esse cara tá lá no governo. Isso não é teoria conspiratória, isso aqui não é Kim Paim falando, isso aqui não é Brasil Paralelo falando, tá? Esses caras que atuam com o mercado, esses caras, quando precisar ali fazer a recomposição do mercado com o Lula, vão fazer. Por isso que o Lula fala ali, ah, olha só, esses caras aí tão de mimimi, mas isso passa. Porque a verdade é que isso passa igual passou com o Bolsonaro. O lance é, o Bolsonaro aceitou os nomes de mercado, precisou dar os choques dele aqui e ali, mas na hora que todo mundo se ajustou e combinou, vieram as grandes narrativas apoiando o Bolsonaro. Sim, fizeram um rom, assim, 798 bi que eu vi aqui. E a Bolsa tava subindo. Sim. Na época da PEC Subcalote, a PEC M-Card. Sim. A Bolsa tava estourando. A Bolsa, a maior parte do governo Bolsonaro, ficou tendo altas históricas. Lógico, o governo tava tacando dinheiro no mercado, esses caras captavam dinheiro das pessoas físicas, ficou aquele clima de bolha. Teve também o período da bolha das cripto nessa mesma época, 2020. 20, 21. E aí, galera? Aí a narrativa é positiva e dane-se se o Bolsonaro faz uma besteira, dane-se se o Bolsonaro gasta mais, dane-se se o governo é contraditório, dane-se se o Bolsonaro não compra a vacina, dane-se tudo. Não importa. O mercado tá ganhando dinheiro, os grandes players se compuseram. Então você não pode ser nem o trouxa de esquerda que fala, ei, só o mercado é mal, o mercado é isso. E você também não pode ser o trouxa de direita, que acha o mercado uma entidade impessoal e que só tá tomando decisões, vamos dizer assim, etéreas baseadas em princípios econômicos. Não é não. Nós somos o país, um dos países mais patrimonialistas do mundo, que o capitalismo de compadril, ele é regra, ele não é exceção. Por que que seria diferente com o mercado financeiro se é regra em todos os setores da economia? Pelo amor de Deus, galera. Pelo amor de Deus. Então assim, não caiam em conversinha, tá? Não sejam trouxos. Vocês moram no Brasil, vocês não moram na Suécia. Ai, a Suécia. Galera, assim, eu não vou entregar a qualidade pra vocês, vocês também não entregam o like, né? Eu tô nem pedindo dinheiro, tô pedindo like. Tec, tec, tec.